Ó, eu consigo mexer ela pros lados aqui, ó, ver meu personagem e tal. Meu Deus, cara, que terror é esse aqui? Dá pra ver os bancos, dá pra ver a interna do carro completinha, ó, bonitinha. Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E, rapaziada, antes de mais nada, eu vou mandar um salve pro Ladrão de Skin, que é o nome aí do perfil que deixou o membro lá no meu canal de live. Salve, salve, mano, muito obrigado aí, ó, pelo membro, agradeço de verdade. E que, inclusive, tá, galera, se você aí quer participar de um sorteio de Nifro Speed Unbound aqui no canal, basta clicar aqui embaixo no botão de seja membro, que você já vai estar participando do sorteio que vai rolar ainda este mês em live aqui no YouTube. Eu vou fazer um sorteio aqui no YouTube e o outro lá no meu canal de lives. Ambos somente para membros e sub aí do canal. E o sorteio é patrocinado pela EA Games. Então vamos lá, tá, galera, sem muitas enrolações, eu vi que muitas pessoas queriam, né, que tivessem aí a questão da câmera em primeira pessoa. E eu peguei aqui, galera, um modzinho que deixa, né, infelizmente não tem, né, o Unbound não tem a câmera em primeira pessoa, mas eu consegui um mod, que, na verdade, eu já tenho esse mod há um tempão já, desde aí a nossa série de Nifro Speed Unbound que eu fiz no canal, eu já tenho esse mod e eu resolvi trazer para vocês somente agora, tá? Então vamos comprar aqui a nova Lamborghini Coutash, que ela não tem customização visual a não ser rodas e pneu, tá? Então vamos trocar aqui rodas e pneu dela. Vou colocar aqui esse pneu. Vou colocando aqui as peças e vou falando com vocês. Esse mod aqui, galera, é um mod que ele libera algumas peças do jogo, que inclusive libera aquelas peças Legendary Customs aqui nesse jogo. Só que, na verdade, né, ele é um mod principal aí de câmera, tá, galera? É um modzinho de câmera. Então, tipo, se você quer fazer uma foto bonita no jogo, ou se você quer, tipo, andar pelo mapa, né, com a câmera livre, é esse mod, ele te ajuda a fazer isso. Tipo, dá para você entrar dentro dos prédios, entrar dentro do carro, tipo, ver o motor de alguns carros. Ele permite também você remover peças do carro, que foi graças a esse mod aí que eu consegui fazer aquele GTR lá, sem o pneu, sem a roda, só o disco de freio e a pinça, né? Sem capô, sem paralama. Tipo, o mod, ele é bem, assim, completinho, digamos, tá? Dá para fazer bastante coisa com esse mod. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que eu não trouxe para vocês, estou trazendo aqui agora, é fazer aí, tipo, uma gameplayzinha com a câmera de primeira pessoa. Em alguns carros buga, eu não sei se esse carro aqui vai ser o caso, tá? Eu não sei, eu não testei ainda nesse carro, até porque esse carro aqui, ele é novo. E, infelizmente, não tem customização visual para esse carro, a não ser rodas e pneu, igual eu estou montando aqui agora, né? Mas vamos lá, rapaziada. Deixa eu ver aqui, então, agora a questão do design e questão também do motor, tá? Vamos ver aqui um design bacana. Ó, achei esse design aqui, ó, que, na verdade, achei muito bacana estar para esse carro. Vamos pegar, então, aqui esse design. Aí, maravilha. E agora, galera, vamos fazer a questão agora, né? Vamos equipar o motor do carro. Ele só tem um motor, não tem como trocar o motor. As peças aqui já estão do Delete. Vamos trocar somente a turbina aqui, né? Ele vai ser um carro S+. Eu vou colocar um turbo compressor nele. Colocar o nitro aqui também nele no máximo. A suspensão, uma suspensão de estrada. Pneu aqui Elite de pista. Embreagem, colocar também no máximo. E deixa eu ver aqui a relação de marcha. Oito velocidades, sete. Se eu colocar de oito velocidades, não muda nada, né? Vamos deixar de sete mesmo. E diferencial aqui também Elite. Arrumar aqui a dirigibilidade 100% aderência. Colocar aqui uns quatro para cá, para a direita. Na tensibilidade, direção alta, né? E pressão aerodinâmica alta também, tá? Vou tirar aqui o drift nas curvas. E, rapaziada, vamos lá fora, tá? Fazer alguma corridinha, tá? Eu vou... Na verdade, alguma não, né? Eu vou fazer umas duas corridas. E eu vou usar uns dois carros. Ó, essa corrida aqui. Um S+. Vamos fazer essa daqui então, tá, galera? Vamos lá, bora. Bom, eu sei que vocês já estão doidos aí para ver, né? A câmera em primeira pessoa. Então, já vamos ativar aqui então, tá? E, bom, galera. Aqui está, ó. Câmera em primeira pessoa. O ruim é que esse carro aqui tem um vidro muito pequeno. E tem também aquele negocinho de sol ali, o quebra-sol. E aí que meio que não dá para ver, né? Não dá para ver quase que nada, na verdade, não. Para fazer corrida com essa visão aqui, com esse carro, vai ser complicado. Não dá para enxergar nada, cara. Se eu baixar um pouco mais a câmera, ela buga. Então, aí não dá certo. Vou até parar o carro aqui e mostrar para vocês. Ó, eu consigo mexer ela para os lados aqui, ó. Ver meu personagem e tal. Meu Deus, cara. Que terror é esse aqui? Dá para ver os bancos. Dá para ver a interna do carro completinha, ó. Bonitinha. Só que se eu abaixar aqui um pouco a câmera, ó. Que é esse botãozinho aqui abaixo, ó. Ele buga, tá vendo? Eu tenho que levantar a câmera e tal. E, tipo, fica muito estranho. Eu até posso... Ó, eu não consigo nem colocar aqui, ó. Eu consigo deixar mais ou menos aqui assim, ó. Consigo deixar assim, ó. Só que aí fica meio estranho para me dirigir, né? Então, não tem jeito, cara. Eu tenho que vir aqui assim, ó. Vim aqui assim. E aí, para melhorar aqui um pouco o que eu posso fazer, galera. É vir aqui, ó. E aumentar, tipo, o FOV. Aí, ó. Deixar nesse FOV aqui assim. Tipo, deixa a câmera, né? Mais aberta. E aí, eu acho que eu consigo fazer assim as corridas. Então, vamos lá fazer a corrida logo? Vamos lá. Bora. Vamos aqui iniciar, então, aqui a primeira corrida, tá? E vamos ver como é que vai ser isso aqui, galera. Vamos apostar no ICEP. Bora. Bora lá, rapaziada. Tirei aqui todo o mapa e tirei também o velocímetro para dar uma imersãozinha melhor, tá bom? Mas com esse carro aqui, ele é muito ruim. Eu vou testar um outro carro também para ver como é que fica. O GTR, né? Vou testar o GTR para ver como é que fica, galera. Beleza. Foi eu virar para cá. Mano, eu não estou vendo o traçado da corrida. Eu não estou vendo nada. Então, se eu errar aqui, já era. Oficial. Eu estou só seguindo o pessoal aqui, mano. Ai, não, cara. Eu estou só seguindo o pessoal, rapaziada. Vamos seguir o pessoal. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Aí, beleza. Nossa, bateram ali. Nossa, é muito ruim de enxergar, mano. Meu retrovisor já está indo para o saco, já. Ui, segura. Aê. Beleza. Estou com o boost no máximo aqui, só que eu não vou usar, velho. Não sei. Então, onde é que é o caminho? Tenho que seguir os humanos. Aê, beleza. Aqui, vira para cá, vira para cá. Aí, está vendo? Já não estou vendo nada o caminho aqui, mano. É muito ruim, cara. É muito ruim. Com esse carrinho aqui, ele é muito ruim, mano. Nossa. Está complicado, hein. Porque o pessoal está batendo e eu estou batendo junto. Aê, beleza. Para cá. Mano, agora eu não sei para onde é que é. Aqui, aqui, aqui. Para cá. Aê. Eu acho que eu vou ligar o mapa, mano. Eu não sei para onde é que é, velho. Eu não sei para onde é que é, cara. Aê, beleza. Está certo. Por enquanto, parece que está certo. Aê, boa. Aê. Vira para cá. Para onde é que é? Para onde é que é? Aqui. Aê, boa. Será que eu estou o caminho certo? É. Parece que eu estou. Mano, eu não sei como é que eu estou fazendo isso. Só sei o que eu estou fazendo. Aê, segura. Ui. Caramba, velho. Mano, vou colocar o mapa, cara. Aí, ó. Coloquei o mapa. Agora sim, fica melhor, mano. Ui, caraca. Eu estou em segundo, cara. Que mentira, mano. Estou em segundo. Eu nem sabia que eu estava em segundo. Aqui tem uma curvinha chata. Aê. O primeiro, é claro, né. Que é o Chimis. Meu amigo. Aê. Estamos no túnel. Não. Mano, passar por esse túnel é muito ruim, cara. Os NPCs aparecem do nada. Nossa, agora eu não estou vendo mais nada. Aê. Bora, bora. Segundinho, hein. Caraca, que cagada, mano. Que cagada. Vencemos aí a primeira corrida, tá? Level 1 e meio de hit. Vamos para a segunda e vamos usar o GTR. Vamos lá. Nossa, olha o carro, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu amigo. Certo. Já estamos aqui em evento. Vamos pegar aqui a corrida. Vamos pegar o nosso GTR. E vamos lá. Aposta no A$AP Rock de novo. Vamos lá, rapaziada. Nossa, com o GTR ficou bem melhor a visão, tá vendo? Com o GTR ficou bem melhor, cara. Muito melhor a visão aqui com o GTR. E eu também tirei os efeitos de animação, tá? Porque se eu colocasse o efeito de animação em primeira pessoa, meu amigo ia ficar horrível. Aí que eu não ia conseguir ver nada mesmo. Então eu removi, viu, rapaziada? Beleza, beleza. Só tá meio estourado, né? Aqui dentro da cabine parece que a imagem fica meio estourada. Daça. Ficou com muita iluminação. Olha, estamos em segundo, hein? Caraca, estamos em segundo. Beleza. É só o Lyric na frente. Mais nada. Mano, eu achei que não ia dar pra fazer as corridas... Caraca, velho. Em primeira pessoa, sim. Mas até que tá dando, velho. Tipo assim, o caso daquela Lamborghini foi muito ruim, né? Que o vidro dela é pequeno e tinha aqueles quebra-solzinhos lá e tal. Aí você não conseguia enxergar muito bem, mas... No caso aqui do GTR, dá pra ver de boa, cara. De boinha, de boinha, mano. Vai, Lyric, cara. Vambora aí, Lyric. Fora, Lyric. Tô empurrando o Lyric aqui, mano. Tô empurrando ele. Os painéis ali, né? Não mexe nada, tá, galera? Porque, né? O jogo não foi feito pra isso, né? Caraca, é reta final, velho. Bora, 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 bora. Maravilha, 11 mil. Level 2 de hit. Bom, rapaziada, videozinho somente pra mostrar pra vocês aí o mod em si, tá? Eu não vou ensinar vocês a como que mexe no mod, mas eu vou tentar deixar o link na descrição aqui, ó. Do download do mod. Lá explica certinho como é que funciona. Também vem um arquivo, texto que explica, né? Em escrita, tudo certinho. Os comandos, tudo que você tem que fazer. O que mostra, o que não mostra. Tudo que, mano, tudo que dá pra fazer no mod é explicado. Não esqueça de deixar pra mim aí o seu like se você curtiu. Se inscreva, ativa o sino. Te vejo no próximo. Grande abraço e... Valeu! E aí